Voltou com o Marquinhos, bola pra área, ele desviu e a bola saiu. Tá marcando o tiro direto o Paulo César de Oliveira. O convidado do programa Camarote do mês de setembro é o senhor Marcelo Guimarães Filho, presidente do Esporte Clube Bahia, clube de uma das torcidas mais apaixonadas. Douglas vai arriscar, bateu de fora na área, Felipe pegou. Segunda tentativa do Douglas, a primeira foi fora e essa o Felipe defendeu. É, o Grêmio começa a mexer a defesa do Havaí, né, jogando de um lado a outro. Escudeiro, cruzamento pro André Lima, chega tocando com o Assolo, o André Lima pra defesa do Felipe. Escudeiro cruzou, ele se antecipou ali, veja só. O Jean para, tenta pro Dandinho. Mandou direto pro gol, Vitor! Aí outro ângulo pra você, a cobrança do Fernandinho, olha que imagem bacana, hein. Batista, puxou pro lado errado, o lado que tava marcado, vem Mário Fernandes, vem de frente, pode até bater pro gol, Mário Fernandes, puxou, bateu! Gol do Grêmio! Mário Fernandes, 42 minutos, primeiro tempo de jogo! O Batista fez uma bobagem, perdeu a bola, o Mário Fernandes foi levando, foi levando, foi levando, e o Jean abriu o espaço que o Mário Fernandes precisava. Felipe ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol, veja aí, em outro ângulo. O gol do Mário Fernandes, o Grêmio faz um a zero no Havaí, na ressacada. Júlio César. Olha o escudeiro nas costas do Arlan, chegada do Grêmio, perigosa, voltou o Douglas, bateu! Gol do Grêmio! Douglas! Em 30 segundos do segundo tempo! O Grêmio começou o segundo tempo, pontudo, o escudeiro fez boa, jogada pelo lado esquerdo, você tá revendo aí! A zaga do Havaí tirou mal, e o Douglas bateu da entrada da área no canto, sem chances pro Felipe. O Grêmio faz 2 a 0 no placar, com menos de um minuto do segundo tempo. Robinho, ótima bola, o William preparou, bateu o Vitor, espalmou pela linha de fundo! Ainda hoje, a partir das 6 da tarde, horário de Brasília, você curte Ceará e Coritiba, ao vivo e exclusivo no canal Premiere. Campo Estrada e Cleberson, cruzamento pra área, olha o toque de cabeça! Gol do Havaí! Pedro Ken aos 24 minutos, segundo tempo de jogo! Escanteio cobrado pelo Ninho, com o desvio feito ali pelo Pedro Ken, tocando fora do alcance do Vitor! O Havaí diminui a vantagem do Grêmio no jogo, e põe fogo na partida aqui na ressacada em Florianópolis, veja aí! Ela ainda tocou no Gilberto Silva, hein? Olha aí, Pedro Ken! Ela desvia no Gilberto Silva! E o Havaí diminui a vantagem do Grêmio, 2x1! Fez o passe, Escudeiro pode arriscar dali, bateu pro gol, mandou pra fora! 41 minutos! Olha aí o Escudeiro arriscando! A bola passando perto ali, um contra-ataque do Grêmio em outro ângulo pra você! E aí E aí Obrigado.